Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Florencio e sejam muito bem-vindos à Universidade da Química, o maior canal aqui do YouTube voltado para a área de graduação em Química. Mas além desse canal, eu tenho uma plataforma de cursos que tem como objetivo simular o que é ensinado num curso de graduação em Química de uma universidade federal. Então lá na plataforma a gente tem o curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, Química Analítica, agora é sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês. Mas anteriormente eu sempre disponibilizei a primeira aula de cada módulo dos cursos. Então temos várias playlists aqui, uma para Físico-Química, uma para Química Orgânica, uma para Química Inorgânica com a primeira aula disponibilizada. A partir desse vídeo eu estarei disponibilizando a primeira aula do curso Tudo Sobre Química Analítica. Então se você, por exemplo, ver um desses vídeos, ele vai iniciar Tudo Sobre Química Analítica, Aula 1 e o título do módulo. Então a primeira aula eu estou disponibilizando aqui para vocês, para vocês conhecerem, né? Saberem mais ou menos como que é a minha didática, como que eu abordo o assunto, como que eu trabalho esse conteúdo. Então nessa playlist todos os vídeos terão exatamente essa mesma introdução. Então se você já viu essa introdução, não precisa ver jamais, Eu vou deixar, a partir dos próximos vídeos, a minutagem onde eu termino de falar, de fazer essa introdução. Ela vai ser exatamente a mesma e logo depois então começamos a aula. Como elas foram gravadas já há algum tempo, eu fisicamente posso estar diferente, mas creio que isso não seja um problema. Bom, depois que vocês assistirem a aula, se vocês gostarem, eu peço encarecidamente que vocês deixem aqui seus comentários, compartilhe, dê o seu like e se você estiver interessado em aprofundar o seu conhecimento em Química Analítica, assine o curso. Como você vai assinar o curso? Sem problemas. Basta escrever no Google, por exemplo, universidadedaquímica.com.br ou então aqui embaixo eu vou deixar o link. Clica no link, você vai lá para a página dos cursos e lá você pode fazer a sua assinatura. Olá pessoal, vamos a partir dessa aula começar mais um módulo do nosso curso de Química Analítica e vamos abordar o assunto titulação dentro, além do assunto geral, do conceito geral de equilíbrio ácido-base. E aqui um parêntese. Se você estiver acompanhando esse curso, seguindo mais ou menos o padrão da sua graduação, talvez você sinta um pouco de diferença agora. Por quê? Em uma situação clássica, temos duas disciplinas de Química Analítica, Analítica 1 e Analítica 2. A Analítica 1 teórica, geralmente, ela foca mais no equilíbrio em si. E a Química Analítica 2, ela aborda mais da parte de técnica, em especial titulação. Por exemplo, em Química Analítica 1, nós vemos equilíbrio ácido-base e equilíbrio de formação de complexos. Em Química Analítica 2, nós vemos da titulação ácido-base e a titulação de formação de complexos. Então, uma foca no equilíbrio e a outra foca na aplicação desses conhecimentos, para nós determinarmos, por exemplo, a concentração desconhecida de uma determinada substância. Se você está acompanhando... Ah tá, e por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou seguindo o Harris. O Harris segue essa linha. Então, eu estou seguindo mais ou menos ali a linha dele, não é 100%. Mas eu acho bem interessante essa linha de raciocínio. Porque depois, por exemplo, quando o curso estiver pronto, 100% concluído, e você assinar, talvez, para se preparar para um concurso, ou mesmo para estudar Química Analítica, isso aqui acaba seguindo uma ordem lógica de raciocínio. Você não vai parar agora a ácido-base e, depois de várias aulas à frente, voltar a falar de novo sobre a ácido-base. Bom, então, o motivo dessa diferença, só para justificar, é porque eu estou seguindo o Harris. Bom, titulação. Vocês já ouviram falar em titulação? Já fizeram titulação? Se você fez um curso técnico em Química ou está numa graduação em Química, sim, muito provavelmente você sabe o que é a titulação. Sendo simples, titulação nada mais é do que uma técnica analítica quantitativa. Isso faz parte da análise volumétrica. Ou seja, pela leitura de volume, a gente consegue determinar a concentração desconhecida de uma determinada espécie. Em termos de vidrarias, nós precisamos, essencialmente, de duas. Uma, que é aqui, o Erlenmeyer, vermelhinho. Aqui vai estar uma espécie que, normalmente, a gente conhece, só que a gente não sabe a concentração. A concentração aqui é desconhecida. Concentração desconhecida. Essa espécie que a gente quer determinar a concentração, só que a gente não sabe, nós chamamos de analito. E aqui, nós temos uma outra espécie, uma substância, que a gente conhece a concentração, e sabe, obviamente, que substância é essa, nós chamamos de titulante. Então, enchemos esse aparelho até aqui em cima, é o que nós chamamos de bureta, e depois abrimos essa torneirinha e deixamos escoar esse líquido até um determinado volume. Bom, chega um determinado ponto, eu leio aqui quanto de volume foi gasto, e a partir dessa leitura de volume, eu consigo determinar a concentração do analito. Bom, para quem não conhece o Erlenmeyer, essa vidraria aqui, normalmente eu deixo aqui atrás como cenário, esse amarelo aqui é corante, tá? Não é nenhuma substância específica. E, geralmente, a gente coloca aqui a bureta, e fica aqui com o Erlenmeyer agitando. Inclusive, eu costumo falar que quando eu fiz Química Analítica 2 Experimental, eu titulei tanto, mas tanto, que toda vez que eu pegava um copo, por exemplo, chegava até o bebedouro e abria a torneira, eu ficava ali balançando o copo, eu acabei criando esse hábito. E aí, só para vocês terem uma ideia, para quem nunca viu como funciona a titulação, tem esse vídeo aqui no YouTube, da Carolina Biological. Notem, aqui nós temos o Erlenmeyer, aqui ela tem uma substância ácida, e ela colocou a fenolfitalina como indicador. E aqui na bureta, ela está titulando com uma base forte, provavelmente em OH. Então, ela está ali deixando cair a gotinha, gotejar, agitando, agitando, agitando. Quando ela fica esse rosa pálido aqui, significa que o processo acabou. E aí, conhecendo o volume que foi utilizado nesse caso, isso é possível determinar a concentração do analito, e é isso que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Não apenas isso, na verdade, a gente vai conseguir dar um passo além, a gente vai aprender a montar, aprender a entender a chamada curva de titulação. Bom, vamos lá. A partir dessa aula, vamos começar a falar de um tipo específico de titulação, não é o único, é a titulação ácido-base. No caso da titulação ácido-base, nós temos o analito como sendo um ácido ou uma base, e o titulante, bom, se o analito for um ácido, o titulante vai ser uma base. Se o analito for uma base, o titulante vai ser um ácido. O titulante sempre vai ser um ácido forte, ou uma base forte. Isso aqui é importante. Agora, o analito pode ser um ácido forte ou fraco, ou uma base forte ou fraca. A principal reação envolvida nesse caso, é essa daqui. Para cada gota de H3O+, que a gente deixa cair no Erlenmeyer, ele vai reagir com OH-. Para cada mol, aliás, é a forma mais correta. Para cada mol de H3O+, que cai ali no Erlenmeyer, ele reage com o mol de OH- e formamos duas moléculas de água. Pode ser o oposto. Eu posso utilizar OH- como titulante e H3O+, como analito. Não tem problema. Mas qualquer titulação ácido-base, nós temos como reação principal essa daqui. A constante para essa reação, na verdade, é o inverso do KW, porque o KW é água mais água, formando H3O+, e OH-. Como aqui nós temos a reação oposta, essa constante aqui é 1 sobre KW, que dá algo em torno de 1 vezes 10 é 14, pelo menos, a 25 graus Celsius. Como que a gente interpreta isso? Isso significa que qualquer quantidade de H3O+, que for adicionado ali, irá consumir completamente uma quantidade equivalente de OH-. Ou seja, é uma reação imediata, é uma reação rápida. E isso é importante quando a gente pensa em titulação. A gente precisa ter um resultado ali praticamente instantâneo. A reação acaba quando chegamos nessa condição, quando o número de mols de H3O+, foi igual ao número de mols de OH-. E é com base nessa premissa, com base nessa condição, que a gente consegue determinar a concentração do analito. Porque concentração é igual ao número de mols dividido por volume. Então a gente pode escrever que o número de mols de H3O+, é igual à concentração de H3O+, vezes o volume de H3O+. E o número de mols de OH- é igual à concentração de OH- vezes o volume de OH-. Bom, pensando ali na titulação em si, nós colocamos uma determinada quantidade no Erlenmeyer, temos o volume do OH-. Vamos pensar que a espécie ácida é o analito. Nós temos como titulante o OH-, sabemos a concentração, nós podemos fazer a leitura do volume na bureta, quanto nós gastamos de OH- e temos como única variável a concentração do analito. Então, a partir dessa condição de que a reação acaba quando o número de mols de H3O+, é igual ao número de mols de OH-, a gente consegue determinar a concentração do analito. Essa etapa, né, esse ponto em que a reação de fato acaba, onde o número de mols de analito é igual ao número de mols do titulante, nós chamamos de ponto de equivalência. talvez eu chamo isso aqui de ponto de equilíbrio, mas é um vício de linguagem meu. O termo correto é ponto de equivalência. Entretanto, eu não sei exatamente qual é esse ponto de equivalência. Eu posso calcular, eu posso imaginar, mas eu não sei exatamente qual é o ponto de equivalência. A gente consegue determinar o final da reação através do chamado ponto final. Esse ponto final é algum momento marcado pela variação brusca de alguma propriedade. Vamos supor aqui que eu esteja titulando essa coisa aqui amarela e, de repente, ela fica vermelha. Isso marca o ponto final. No caso ali da fenolfitaleína, ela faz com que em meio básico, dependendo ali do pH, o meio fique rosa. Então, quando o sistema deixa de ser incolor para ser rosa, isso marca o ponto final. O ponto final não é necessariamente o ponto de equivalência. Ou seja, o volume necessário para chegar no ponto final não é necessariamente o volume para chegar no ponto de equivalência. tem ali uma pequena diferença. O que a gente espera é que essa diferença realmente seja pequena, seja algo tão pequeno que a gente possa até considerar que o ponto de equivalência seja igual ao ponto final. Nota que isso automaticamente gera um erro embutido, porque o que a gente entende como final da reação é o ponto final. E assumimos o volume do ponto final como sendo o volume do ponto de equivalência. Mas, geralmente, pelo formato da reação, nós vamos ver ali na curva de titulação, pela forma como a reação avança, principalmente pelo fato dessa constante ser elevada, a gente não tem uma diferença tão grande. Basta escolher o indicador adequado, mas teremos aulas específicas para isso. Essa é a visão geral sobre titulação, mas nessa aula vamos falar de uma titulação ainda mais específica, que é a titulação de uma base forte com um ácido forte. Vamos entender quais são as regiões, quais são os momentos da titulação. E aí, que tipo de titulação é essa? Bom, nós vamos ter aqui no Erlenmeyer, como analito, uma base forte. Então, vamos supor que essa coisa amarela aqui seja, sei lá, NaOH, ou, no nosso exemplo aqui nós temos NaOH. E na bureta, como titulante, nós vamos ter um ácido com concentração conhecida, um ácido forte. Nesse caso, o HBr. Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar responder aqui é o seguinte. Qual o volume de HBr, 0,1 mol por litro, necessário para titular completamente 50 ml de uma solução de NaOH, 0,2 mol por litro? Geralmente, nós fazemos uma titulação com o objetivo de achar a concentração do analito. Mas o objetivo dessa aula é mostrar para vocês como que é uma titulação, quais são as regiões da titulação, quais são os momentos da titulação. Então, eu já sei que aqui eu tenho NaOH 0,2 mol por litro, eu sei que a concentração do ácido é 0,1, e o que eu preciso saber, o que eu quero saber, é qual vai ser o volume gasto, ou seja, o quanto de volume isso aqui vai baixar para que chegue ao ponto final. Para achar esse volume, é bem simples, nós utilizamos a relação número de mols de H3O+, é igual ao número de mols de OH-. Bom, o número de mols de H3O+, é a concentração de H3O+, vezes volume de H3O+, que é igual a concentração de OH-, volume de OH-. Nesse caso, a minha variável, eu marquei aqui em azul, é o volume de H3O+, geralmente é a concentração, mas a forma de resolver é exatamente a mesma. A gente isola o volume de H3O+, coloca aqui, então, concentração de OH-, volume de OH-, concentração de H3O+, substituindo aqui os valores, pode ser em ml. Não é necessário converter para litro, embora a concentração que seja mol por litro, o mol por litro, opa, aqui, vai cancelar com mol por litro aqui. Então, serão cortados, vai ficar, então, o volume final em ml, não precisa converter para litro. Então, 0,02 vezes 50 ml dividido por 0,1 10 ml. Ou seja, para atingir a concentração de que o número de mols de H3O+, seja igual ao número de mols de H2O+, chegarmos a um ponto de equivalência, nós vamos precisar de 10 ml do titulante. Então, fazendo ali a leitura, provavelmente o ponto final, que não é necessariamente o ponto de equivalência, tem que ficar, deve ficar, em torno de 10 ml. Bom, determinado o volume lá do ponto de equivalência, nós podemos entender que a titulação de um ácido forte com uma base forte tem três regiões. Quando temos como analito um ácido fraco ou uma base fraca, ela apresenta quatro. mas aqui é o caso mais simples, mais fácil, nós temos três regiões. A região central, vamos dizer assim, é a do ponto de equivalência. No ponto de equivalência, nesse caso, o volume do titulante H3O+, é 10 ml. E aqui, nesse ponto, a concentração de H3O+, é igual à concentração de H-. Nós temos duas outras regiões. Uma região anterior, antes do ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência, o volume gasto de H3O+, é menor do que 10 ml. Porque 10 ml, chegamos em um ponto de equivalência, antes disso, o volume é menor do que 10 ml. E a concentração de H3O+, é menor do que a concentração de OH-. Por quê? Aqui dentro, tem apenas base. Eu preciso de 10 ml de titulante aqui para que a concentração de ácido e base seja a mesma. Se eu coloco só uma gota ou duas gotas, eu estou adicionando uma quantidade de ácido, mas o predomínio é de base, o predomínio que tem aqui dentro. Bom, após o ponto de equivalência, quando as coisas se equilibraram, cada gota de H3O+, que eu adiciono ali, é simplesmente a formação de uma solução ácida, não tem mais OH- para neutralizá-lo. Então, após o ponto de equivalência, quando nós temos o volume de H3O+, superior a 10 ml, a concentração de H3O+, é maior do que a concentração de OH-. O que nós vamos ver nessa aula é como que a gente modela, como que a gente gera um algoritmo, por exemplo, como que a gente entende o ponto de equivalência, no tipo de conta que a gente faz para o ponto de equivalência, o tipo de conta que a gente faz antes do ponto de equivalência e o tipo de conta que a gente faz após o ponto de equivalência. E, obviamente, nós vamos começar com as contas antes do ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência, nós temos o predomínio de base. Então, assim, para cada mol de H₃ ou mais que é adicionado, para cada mol de ácido adicionado, um mol de base é consumido, ou um múltiplo de mol. Então, olha só. Tenho aqui minha base, tenho uma determinada concentração, um determinado número de mols. Deixei cair uma gota de H₃ ou mais. Essa uma gota de H₃ ou mais faz duas coisas. Uma, altera o volume, aumenta o volume. E, dois, ela consome uma quantidade de OH⁻. Então, a concentração de OH⁻ aqui fica menor devido a essa uma gota de H₃ ou mais. Como que a gente descreve isso matematicamente? A concentração de OH⁻ vai ser igual ao número de mols inicial de OH⁻, que é fixo, coloquei ali um volume fixo, menos o número de mols de H₃ ou mais que foi adicionado. E, como estamos falando de concentração, precisamos dividir pelo volume total. Abrindo isso, nós podemos dizer que o número de mols de OH⁻ inicial é concentração de OH⁻ e volume de OH⁻. Isso aqui é fixo. Isso aqui não muda. Menos concentração de H₃ ou mais, que eu conheço, também é fixo. Qual é a minha variável? O volume de H₃ ou mais adicionado, que eu olho na bureta. Essa é a minha variável. Dividido pelo volume total. O que é o volume total? É o volume do OH⁻ inicial, que, nesse caso, foi 50 ml, mais a quantidade que foi adicionada de H₃ ou mais. 1 ml, 2 ml, 3 ml. Isso aqui vai nos dar a concentração de OH⁻. Geralmente, a gente está interessado no pH. Então, precisamos da concentração do H₃ ou mais. Sabendo a concentração do H⁻, basta utilizar a expressão do Kw que a gente determina a concentração do H₃ ou mais. Vamos fazer um exemplo aqui. Qual o pH dessa solução, nessas condições, após a adição de 3 ml? No caso, 3 ml de HBr, que é o nosso titulante. Bom, a concentração de OH⁻ vai ser concentração da base, como é NaOH, e nós temos uma base forte, mono-hidroxilada, a concentração de OH⁻ é igual à concentração do NaOH, 0,02 mol por litro, vezes o volume, 50, menos a concentração do HBr vezes o volume que foi adicionado, 3 ml, dividido pelo volume total, 50 ml mais esses 3 ml adicionados. Fazendo essa conta, temos 1,32 vezes 10⁻³ mol por litro, não coloquei aqui por conta do espaço. Determinamos a concentração de H₃ ou mais, Kw dividido por essa concentração, 7,57 vezes 10⁻¹². Bom, o pH, nesse caso, vai ser menos log desse número, 11,12. Nessa região, é esperado que o pH seja acima de 7, que o meio seja alcalino. Então, primeira região, nós determinamos aqui o algoritmo e já entendemos como funciona a conta. Segunda região, o próprio ponto de equivalência, nós já trabalhamos nesse caso, para determinar o volume. Nós temos essa igualdade, número de mol de H₃O⁺ é igual ao número de mol de OH⁻, substituindo, fazendo a conta, chegamos de 10 ml, que é o nosso ponto de referência. Aqui, qual é o pH? Bom, a condição, nesse caso, no ponto de equivalência, é que o número de mols de H₃O⁺ seja igual ao número de mols de OH⁻. Logo, a concentração de H₃O⁺ é igual à concentração de OH⁻. Nessa situação, podemos considerar o pH igual a 7. Uma observação muito importante. O pH do ponto de equivalência em uma titulação de ácidos e bases fortes, o titulante tem que ser um ácido ou uma base forte, e o analito tem que ser um ácido ou uma base forte. Nessa condição, o ponto de equivalência sempre terá pH 7. É fato, desde que ambos sejam fortes. Bom, o ponto de equivalência foi rapidinho. Agora, após o ponto de equivalência. Após o ponto de equivalência, já temos o ambiente neutralizado. E cada gota de H₃O⁺ adicionado, na verdade, faz com que o meio torne-se ácido. Bom, nesse caso, o algoritmo é similar ao anterior, só que é um pouco diferente, ele é invertido. Porque agora a gente determina diretamente a concentração de H₃O⁺. E essa concentração de H₃O⁺ vai ser o número de mols de H₃O⁺ adicionado, que agora está em maior quantidade, estamos além do ponto de equivalência, menos o número de mols de H₃O⁺ inicial, dividido pelo volume total. Muito bem, substituindo aqui, concentração vezes volume, e o volume total, como sendo o volume de H₃O⁺ inicial mais o volume de H₃O⁺ adicionado, a gente consegue a concentração de H₃O⁺, e dá para determinar o pH agora de maneira direta. Com o pH após a adição de 13 ml. Notem, nós, quando chegamos a 10 ml, atingimos o ponto de equivalência, e agora adicionamos mais 3 ml. Esses 3 ml é uma quantidade extra de H₃O⁺, que faz com que o meio fique ácido. Fazemos da mesma forma. Temos que a concentração de H₃O⁺ é 0,1, o volume adicionado é 13, a concentração de H₃O⁻, o número fixo, 0,02, volume 50, volume total, 50 mais 13. Isso vai dar 4,76 vezes 10⁻³, o pH disso, não, menos log disso, 2,32. Como era de se esperar, agora estamos em uma condição em que o meio está ácido. Então, para resumir e finalizar essa aula, que ficou até bem grande, temos 3 regiões. No caso, antes do ponto de equivalência, o algoritmo é esse daqui, número de mols de H₃O⁺, menos número de mols de H₃O⁺. E essa quantidade aqui de número de mols de H₃O⁺ sempre vai ser menor do que de H⁺, porque estamos antes do ponto de equivalência, dividido pelo volume total. Nossas variáveis são nada mais do que o volume de H₃O⁺ adicionado. Após o ponto de equivalência, nós temos uma equação parecida, similar, a diferença é que agora o excesso é em H₃O⁺. Então, nós temos número de mols de H₃O⁺, menos número de mols de OH⁻. O meio vai ser ácido, também dividido pelo volume total. E no meio aqui, nós temos o ponto de equivalência, cuja condição é que a concentração de OH⁻ seja igual à concentração de H₃O⁺, o que vai nos dar um pH igual a 7, desde que ambos, a analita e o titulante, sejam fortes. Na próxima aula, nós vamos ver como é a curva de titulação. Nós vamos fazer a curva de titulação em uma planilha. Mas a gente já consegue adiantar. Vamos pensar aqui em um gráfico, onde nós temos aqui no eixo X o volume, a minha principal variável, e nós verificamos o pH com a leitura do volume. Bom, em volume zero, como estamos falando de uma base, a base vai ter o pH elevado, então vai começar aqui em cima. E conforme nós adicionamos o ácido, esse pH diminui. A forma como ele diminui, devido ao formato da modelagem, é assim, ele não vem em linha reta. Chegamos a determinado ponto de equivalência, que é o pH 7, e a partir daqui nós temos esse formato. Essa curva aqui é chamada de sigmoide, e ela tem esse formato aqui, porque nós estamos titulando uma base. Então, no início, nós temos aqui o pH elevado. Se fosse um ácido, bom, aqui no início o pH estaria lá embaixo, e a gente, então, subiria, né? Seria uma curva, né? Ficou meio feio, mas é uma curva simétrica, só que crescente. Mas teremos uma aula específica para isso, e na próxima aula nós vamos fazer a modelagem disso, utilizando uma planilha. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, se gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, talvez algum colega seu esteja precisando exatamente dessa informação. E se você quiser aprender mais sobre química analítica, então, pense aí, cogite em assinar o curso Tudo Sobre Química Analítica. Lembrando que, além do curso de química analítica, lá na plataforma temos o curso de química geral, química orgânica, química inorgânica, físico-química, enfim, temos cursos para todas as áreas básicas e fundamentais da química. Então, se você quiser ser meu aluno, será um imenso prazer. Tá bom, pessoal? Valeu, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, ou então, me enviar um e-mail.